O resultado do PIB apresentou queda de 0,8% no terceiro trimestre de 2016, mas foi bastante próximo da expectativa média dos analistas, que era de 0,9%, de acordo com nota divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda. O principal fator que contribuiu para o resultado do PIB no último trimestre foi o alto nível de endividamento das empresas, refletindo na queda do investimento. Ainda de acordo com o órgão, as previsões para 2016 e 2017 não foram alteradas. A previsão do governo é uma retração de 3,5% para 2016 e crescimento de 1% para 2017. Esse número, 1,0%, ele carrega uma mensagem de mediocridade, se quiser. Mas o que está por trás desse número de 1,0%, na verdade, é um crescimento muito maior do que esse, se você mensurar da forma que é mais adequada para a gente sentir o que está de fato acontecendo com a economia, que é olhar o quarto trimestre de 2017 contra o quarto trimestre de 2016. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda também reafirmou que o governo federal vem trabalhando para retomar o crescimento econômico. A forma de resolver é uma forma estrutural. E forma estrutural é fazendo reformas, em geral, microeconômicas, para ter ganho de produtividade. E isso daí vai fazer o Brasil crescer, não simplesmente no próximo trimestre, mas vai crescer de forma estrutural, por anos à frente, num ritmo maior. Então, vamos lá.